E aí, em qual capital você nasceu? Quem nasce em Belém é belenense. Quem nasce em Belo Horizonte é belo-horizontino. Quem nasce em Florianópolis é florianopolitano. Quem nasce em João Pessoa é pessoense. Quem nasce em Manaus é baré ou manauense. Quem nasce em Salvador é soteropolitano ou salvadorense. Quem nasce em São Luís é ludovicense ou são-luisense. Quem nasce em Boa Vista é boavistense. Quem nasce em Natal é Papa Gerimum ou natalense. E aí, em quais dessas capitais você nasceu? Bem, se não foi nenhuma delas, escreve aqui nos comentários a cidade que você nasceu. E aí, eu vou te dar uma delas, escreve aqui nos comentários a cidade que você nasceu. E aí, eu vou te dar uma delas, escreve aqui nos comentários a cidade que você nasceu.